Ave Maria, esse é o USP, se não conhece, então venha conhecer É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé, e hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pissar, e o jacaré pra combinar Mãe eu te prometo que te trago uma melhora Vem ter que tampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da vila Pra realizar o sonho da Dona Maria Foi de embalde em balde recolher nas goteiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou, eu sou vitorioso Superação, e os criado morro, tá felizão Só churrascada, felicidade exala Hoje nós abagasta, pois não é oração Nós é a prova viva, que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva, que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada O grande amor por ela e a minha favela Testox Love Fuck Testox Love Fuck O UFB Pega É que eu faço questão de falar dos menor da ralé Não tinha um boot no pé Hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pissar E o jacaré pra combinar Manhã eu te prometo que te trago uma melhora Sem ter que tampar na biqueira vendendo droga Vou traficar superação pros menor da vila Pra realizar o sonho da Zona Maria Foi de embalde em balde recolher nas roteiras Hoje nós regole o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação E os criado morro Tá felizão Só churrascada Felicidade exala Hoje nós tá bagaça Foi na oração Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Muita fé Muita fé Esse é o Will SP Se não conhece Então venha com ele O Will SP Pega Sou atrás dessa meu patrão É a cartel world Deixa quebra Diretamente Estão loucarde Quero que vai acontecer Estão loucarde Estão loucarde